Música Gente, olha quem tá ali, não é a JK ali não? Gente! Jessica! Jessica! Jessica, onde você vai toda maravilhosa desse jeito? Que bom que você tá com o Cris, né? Sabe por quê? Sabe por quê, Sabrina? Cris, eu tenho cachada Globo. Cris, agora eu sou global. Eu sou global. Não teve jeito, Boninho. Me chamou, eu tô aqui, gente. Eu sou a próxima participante do BBB. E que bom falar com a Sabrina. Que óbvia, me ajuda uma coisa. Ah, o que que é bom? Me ajuda uma coisa. Me ajuda uma coisa. E aí, eu tô aqui.